Halt, meu amigo, nós precisamos conversar. Essa guerra está fugindo do controle. O Iter é muito forte, eu preciso da sua ajuda. Minha ajuda não será tão gratificante. Posso cuidar de um, até dois exércitos. Mas muitos morrerão. Um deles poderá ser eu. Eu nunca deixaria você morrer. Você me ajudou na luta contra o Iter, desde que praticamente éramos meninos. Eu te agradeço muito por tudo que você me ajudou hoje, mas eu ainda preciso da sua ajuda. Você será recompensado bem no futuro. Não busco recompensa. Apenas a gratidão dos meus colegas. Você contará com a minha ajuda. Obrigado, eu realmente preciso de você. Essa batalha será extremamente dura e difícil de prosseguir com ela. Precisamos de toda ajuda possível. Tudo bem. Mandou chamar o senhor? Sim, eu quero que você vá na vila, pois nossos suprimentos estão escassos. Vá lá, pegue... Pegue algumas caixas de couro, comida, carne, e vê se consegue arranjar sal também, porque nós estamos faltando aqui. Tá bem. Vai, vai logo. Vou fechar essa porta, está muito frio. Out. Bom, depois nós voltamos a conversar sobre os planos da batalha. Agora estou com sono. Vou me ir embora. Adeus. Boa noite. Até de manhã. Companheiros, eu chamei vocês aqui para discutir sobre as estratégias de guerra. Nós iremos procurar a entrada da mina antiga que existia debaixo do castelo, e iremos encontrar um caminho secreto que leva a uma das casas do vilarejo. Mas será que eles não sabem a entrada dessa mina? Será que eles já não planejaram o nosso ataque por lá? Possivelmente sim. Mas... Nós iremos enviar uma escolta para tentar enganá-los. Iremos entrar. Estamos com poucos homens e você quer arriscar mais? O que tem na cabeça, Gary? Não serão pessoas. Apenas fantoches. Como você pode chamar nossos aliados, nossos irmãos? Pois não são nossos aliados. Serão apenas bonecos. Apenas uma falsidade para... Como você pretende usar esses bonecos? Nós precisaremos de uma pessoa apenas para controlá-los e levá-los lá. Enganaremos o exército de Wither e atacaremos por trás. Eu controlo. Pode ser. Capitão, capitão, capitão! O exército do Wither está atacando a vila nesse exato momento. Beleza. Chame... Chame o Driak. E vamos para lá. Agora. Beleza. Estamos quase chegando à vila. Pelo que parece, ela já foi bem destruída. Mas nós podemos salvar o que ainda restou. Drogs estão cheios de... Drogs estão cheios de... na primeira tentativa. Eu te conheço. Não mesmo. Eu posso não estar na minha melhor forma. Mas eu ainda dou conta... do negócio. Já vem! Pessoal, é que eu... eu... tem ainda sobreviver... algum sobrevivente. Mantenham-os protegidos. Precisamos destruir todos esses mobs, maus. Cuidado. Alguns dos villagers podem ser monstros do exército disfarçados para nos enganar. Eu acabei de matar um. Tome cuidado. Tem um porco... Ronde! Ronde! Ronde a vila. Eles podem estar destruídos. Mas vejam a fila o máximo que conseguirem. Destron! Eu encontrei o general do exército deles. Estão indo atrás deles. Isso, explode. Explodam. Droga. Explodam. Porque nós estamos ferrados. Como a gente vai obter suprimentos depois disso? Não temos uma vila. A gente está em trás. Mas as caras precisam de carne. Mas ainda eu precisarei destruir aquilo. A não ser se alguém me trouxe a quebrar. Não temos uma vila com suprimentos? É essa a nossa vila. Aqui onde são feitos nossos suprimentos. Se você ainda não se ligou... Ah, é. Eu tinha me esquecido. Você é um novato ainda. Droga. Destruíram os spawns? Vocês destruíram os portais do inferno? Acabei de destruir mais um. Tinha mais algum por aqui? Atenção. Destruindo os portais ou não, ainda estamos sobre ataques. Eu não estou vendo muitos deles que possam afirmar isso. Estamos sobre muitos ataques. Não. Achei. Achei um. Tem dois aqueles seres que se transformam. Seres verdes. Seu coração é explosivo. E tu? Como pode ser ser verdes? Já está amanhecendo. Eles estão mandando mais daqui. Aqui, venham. Droga. Um deles desapareceu. Sumiram? Eles sumiram. Como assim? Sumiram. Já está amanhecendo. E os estragos são grandes demais. Perdemos todas as nossas vilas e nossos suplementos. Droga. Vamos contar quantos sabendeiros sobraram. Não muitos. Sobraram muito pouco. Avisem os que já estão seguros. Por hora. Tem um que está super escondido. Está tentando ficar atrás para não sofrer. Pelo que parece, ele não sabe quem somos nós. Ai, droga. Caiu aqui no buraco. Meu Deus. Tem uns. Meu Deus, pessoal. Vem aqui onde eu estou. Tem dois muitos estertos que se esconderam desde uma caverna. Não deixem eles para lá. Bom. Não deixem eles para lá. E os que já estão seguros. Não deixem eles para lá. Para tentar. Senhor, não se preocupe. Colhemos a plantação para termos suplementos. Não. A plantação é deles. Eles não são obrigados a dar parte dela para nós. Eles o fazem, pois nós ajudamos eles. Se eles quiserem, eles que enviem depois para nós. Será que teremos tempo, senhor? Vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá e recuperar. E ajudá-los a recuperar a vila. Vamos pegar materiais para construir e tentar reconstruí-la. Para que, quem sabe, daqui a um tempo a gente consiga pegar tudo o que a gente necessita e suprimentos novamente dessa vila. Vocês lutaram bravamente hoje. Não vamos conseguir reestruturar a vila novamente. Ela foi atacada por todos os prédios principais. Os lugares onde tinham as ferramentas, as ferramentas, as ferramentas. Tudo é fundamental dela. É uma vila. Sim, mas... Mas não se preocupe. Lá, na nossa base, tem ferramentas guardadas na Armory. Aqui nós poderemos utilizá-las para reconstruir a vila e pegar seus prédios uma vez mais. Esperando. Vamos para lá. Vamos. Eu acho que, se não me engano, temos comida guardada. Tivemos um toque de comida. Nós temos um pouco de comida lá. Ainda dá para aguentar mais algumas semanas. Pouca coisa. Meu Deus. Mas ainda dá. Halt, você se importaria de ficar aqui observando e cuidando da vila até a gente voltar? Não sabemos o que pode acontecer. Seria bom se alguém estivesse aqui. Pode deixar. Pois bem. Muito obrigado pela sua ajuda. Vamos voltar para a nossa antiga. Vamos. Odrik. Ei, vocês. Ai, Drone. Ele pode demorar muito hoje. Eu estou indo. Vamos. Odrik Almiron. Vamos para casa. Voltaremos em breve para limpar a cidade. Voltaremos em breve, bravo soldado. Beleza. Finalmente reconstruímos a vila. Defendemos ela e pegamos ainda alguns suprimentos que restaram. Foi uma bela batalha aquela. E nós recebemos recompensas pelo trabalho árduo que nós tivemos. Isso foi bom. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Vocês são ótimos companheiros. Tá bem, tchau. Mas será que a guerra acaba por hoje? É, óbvio que não. Temos que derrotar o Iter ainda. Bom. Adeus, villagers. Adeus. Estamos indo embora. Para casa. Para outro dia de guerra e batalha.